Prestar minha solidariedade ao futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E também a sua família, na pessoa do seu filho, Donald Trump Jr., porque eu tenho lugar de fala. Eu também tenho um pai que quase foi uma vítima fatal de um atentado, de um ex-militante do PSOL, da extrema esquerda, por razões políticas. E eu sei exatamente o que é ver ali o seu pai, defendendo as maneiras que acredita, que são as melhores para o seu país, e vir alguém contaminado de ódio. E eu vou explicar aqui nesse discurso o porquê eu acho que chega a esse ponto, senadora Rosana. Tentar tirar a vida de uma outra pessoa por discordância política. Que, aliás, ninguém pode imaginar que esse que tentou assassinar Donald Trump seja algum militante de direita. Eu acho que isso não tem dúvida, pelo menos para as pessoas que são normais, que têm mais de dois neurônios, que trata-se, assim como Adélio, aqui no Brasil, de um militante da extrema esquerda tentando assassinar um líder conservador de direita. Aliás, a esquerda é boa de matar. Ela é boa de matar feto. A esquerda é boa de matar de fome. A esquerda é boa de matar o povo de tanto pagar imposto. A esquerda é boa de tentar matar os próprios companheiros. A esquerda é boa de matar a verdade. É importante ressaltar que a conquista brasileira aconteceu num cenário mundial em que não houve avanço positivo. A cobertura global de imunização infantil, segundo a Organização Mundial de Saúde e a Unicef, estagnou em 2023, deixando 2,7 milhões de crianças a mais não vacinadas com imunização incompleta na comparação com os níveis anteriores à pandemia de Covid-19. Cabe ainda destacar um outro dado essencial. Em 2023, senhoras e senhores, em comparação com o ano anterior, o Brasil registrou melhorias em 13 dos 16 imunizantes analisados pelo Unicef e OMS. Ou seja, não é pouca coisa, gente. Após anos de negacionismo, é reconfortante celebrar tal conquista coletiva, fruto do empenho dos profissionais da saúde, dos gestores estaduais e municipais, dos professores, dos pais que se mobilizaram para atuar a caderneta de vacinação de nossas crianças. Por justiça, não posso deixar de citar o nome da ministra histórica da Saúde, Nísia Trindade, que, alheia a pressões nem sempre republicanas, realiza um trabalho árduo, incessante, competente. Ela justifica plenamente a sua escolha para o cargo, que é vital na luta pela redução das nossas desigualdades. Merece ser enfatizado aqui na tribuna do Senado, remotamente, também o programa interministerial Saúde e Consciência, com ações para identificar e compreender o fenômeno da desinformação, promover informações íntegras e responder aos efeitos negativos das redes de desinformações em saúde de maneira preventiva. O negacionismo é persistente. Como exemplo, ainda circula nas redes sociais a informação pausa, canalha, de que o Brasil é o único país a exigir vacinação contra a Covid-19 de crianças e adolescentes. Há muito trabalho pela frente, presidente Vital do Revo. E mitigar o efeito negativo dos conteúdos mentirosos também contribui para a população retomar a confiança das vacinas. Com isso, não tenho dúvida de que logo o nosso PNI, Programa Nacional de Imunizações, voltará a ser referência em todo o mundo. Como conclusão, reafirmo, vacinas salvam vidas. Só débeis mentais ignorantes que não pensam assim. Agradecidíssimo, Deus e saúde, pátria amada. E um abraço carinhoso no coração de cada funcionário, que é o maior patrimônio deste nosso Senado Federal, desejando um bom recesso a você e sua família querida. Já falei sobre sua mãe, exemplar para todos nós que está hoje presencialmente, ao Girão, que já está remotamente, ao Plínio pessoalmente. Enfim, que estejamos juntos a partir de 5 de agosto com as nossas obrigações. Na última segunda-feira, 15 de julho de 2024, o relatório global da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que mostra que o Brasil se destacou, presidente veneziano, na imunização infantil e saiu da lista dos 20 países com mais crianças não imunizadas do mundo. Amém, pátria amada. É uma conquista relevante, um avanço extraordinário, alcançado pelo governo Lula III. Queira ou não, engula-o. Em 2021, o Brasil estava em sétimo lugar na lista dos 20 países com mais crianças não imunizadas no mundo. Em 2023, deixou de fazer parte desta triste e melancólica relação. No início da atual administração, em fevereiro do ano passado, foi lançado o movimento nacional pela vacinação. Coisa que o governo anterior não queria. Brincava até de jacaré. Ela com o objetivo de retomar a confiança da população na ciência, no sistema único de saúde e nas vacinas. E agora, OMS e Unicef reconhecem que o Brasil se destaca de forma positiva com a retomada das coberturas vacinais. Como exemplo, o número de crianças que não receberam nenhuma dose da TDPI, que protege contra difiteria, tétano e coquiluche, diminuiu de 687 mil em 2021 para 103 mil em 2023. Além disso, a quantidade de crianças brasileiras que não receberam a TDPI baixou de 846 mil em 2021 para 257 mil em 2023, em Goulon. No país, a TDPI é administrada pelo Programa Nacional de Imunizações com o nome de vacina pentavalente. É importante ressaltar que a conquista brasileira aconteceu num cenário mundial. Mas, presidente, eu, como hoje é praticamente o último dia e entraremos em recesso, a maioria dos senadores já viajaram e é natural, que estão, inclusive, participando e vão participar da votação à distância. Mas eu fiquei porque teremos um diálogo construído pelo presidente Rodrigo Pacheco e pelo líder do governo, Jacques Wagner, com os três senadores do Rio Grande e um representante do Ministério da Fazenda e também da Agricultura, para discutir a situação dos agricultores do Rio Grande do Sul, que estão, de fato, numa situação desexploradora. Tem um projeto que veio para a pauta, mas a gente acorda que fizemos todos nós, mas em conversa com o governo, é bem provável que a gente construa um acordo hoje à tarde e venha numa medida provisória. Se o projeto, se o teor, o conteúdo, vier para cá numa medida provisória, tem efeito imediato e o dinheiro em si chega lá na ponta onde está o desespero dos agricultores. Nós, nessa comissão que eu presido, fomos já duas vezes ao Rio Grande do Sul, vamos dia 15 e 16 de novo, são oito senadores e nós vimos o desespero. Eu sempre dou o exemplo desse último que nós visitamos, no interior de Roca Salles. Nós fomos ali ao Alcaí, fomos a Encantado, fomos ali à região da Serra, fomos ao Vale dos Sinos e ele disse o seguinte, eu comprei essa terra aqui por 600 mil reais, hoje ela não vale 20%. Como que eu pago o banco, os 600, se eu não tenho nem nada para produzir? Porque morreu o gado, perdeu a casa, perdeu toda a produção que ele tinha e a terra foi enzelavada, levada com todo o seu poder de fertilidade. Então, essa situação tem que iniciar mesmo. Por isso que esse projeto, que é do deputado federal Zucco, trata do perdão da dívida, nós estamos discutindo junto e vamos fazer de tudo que, no mínimo, se transforme numa medida provisória. O objetivo do deputado será também contemplado e terá o efeito de imediato se a gente acertar tudo isso na tarde de hoje, como pretendemos fazer.